Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje é um vídeo super rápido e prático, uma receitinha de sabonete líquido dovo e caseira. Eu postei o vídeo lá das compras do mês e falei para as bonitas, né, que iriam fazer a receitinha. Então, depois desse dia, vários direct das bonitas pedindo, né, Sabrina, já comprei o sabonete? Só estou esperando você colocar a receitinha no canal. Então, hoje eu vim gravar para vocês. Eu confesso a vocês, gente, que é muito fácil de preparar, é bem simples e rende muito. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí aquele likezinho e vem comigo conferir. E então você vai precisar de um sabonete, né, Dove. Eu gosto de fazer com Dove porque ele fica bem cremoso e não fica duro depois, tá, gente? Pode ficar um mês dentro do recipiente e ele fica sempre o mesmo, bem cremosinho. Então, aqui o sabonete, uma panelinha velha que você não vai cozinhar depois, procura usar uma panelinha que seja velha, tá, gente? Essa daqui eu uso só para fazer as receitinhas assim que tem cheirinho. Uma colher de pau também, 250 ml de água, o recipiente para colocar o sabonete líquido e um ralador. Então, é bem simples, gente. Aqui na panela mesmo, eu vou ralar o sabonete. E daí você pode fazer com o sabonete novo ou com os sabonetes que sobram assim, né, no banheiro. Aí você junta todos. Minha mãe faz assim. Ó, o sabonete já está todo ralado. E daí, como eu ganhei um ralador, né, de uma escrita Ana Paula, então eu usei esse daqui, é, tô usando, né, só para fazer essas misturinhas. Eu já tenho receita aqui no canal, a misturinha Power, para lavar panos de pratos e roupas brancas que rala sabão também. Então, eu só tô deixando ele para esses fins, né, ele, a panela e a colher de pau. E aqui, ó, no fogo baixo, eu vou ligar e colocar a água. E daí eu vou mexendo sempre até dissolver. E é muito importante você deixar esfriar para poder colocar no recipiente, tá bom? E eu faço com o sabonete novo porque ele fica bem cremoso. Então, eu gosto. Ah, tem pessoas que colocam mais água e rendem mais. Eu gosto de fazer com 250ml porque eu gosto da consistência que fica. E teve uma bonita que falou para mim que fez, né, com outro tipo de sabonete e ficou empelotado, duro com o tempo. Então, eu já faço há bastante tempo com o Dove e não fica, gente. Então, eu aconselho fazer com o Dove, se você tem esse medo, né, de ficar empelotado. Tem gente que gosta de usar esse sabonete para tomar banho, para deixar no lavatório, assim. Eu gosto de deixar ele no lavatório, ó, nesse recipiente bonitinho para lavar as mãos. Para lavar o rosto também. Quem não tem pele oleosa é ótimo para lavar o rosto, né, porque o Dove é hidratante. Como eu tenho a pele oleosa e com tendência a acne, eu não posso lavar o rosto. E como eu falei para vocês, né, usar uma panelinha velha. Porque fica o cheiro na panela, viu, gente. Daí eu uso essa panelinha bem velhinha, que no começo do casamento o Eder estragou ela, passou a colher, né, de metal e acabou arranhando. Então, eu deixo ela só para fazer as misturinhas. Ah, já tem vídeo aqui no canal de como eu cuido das minhas panelas coloridas, tá, eu vou deixar aqui na descrição. Já deixei esfriar, ele fica essa consistência. E agora é só colocar aqui no recipiente com a ajuda de um funil. Eu comprei esse funil lá na loja de R$1,00 para poder fazer também as misturinhas. Olha só como rende, né, com uma barra do sabonete. Eu enchi um recipiente e, no caso, se você tiver dois banheiros, dá para encher o outro, ó, porque ainda sobrou bastante. E se você quiser ele mais ralinho, é só colocar mais água. Tem pessoas que colocam meio litro de água, né, com uma barra. Daí rende mais ainda. Fechei aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Olha só como que ele fica. Textura do sabonete, ó, líquido mesmo. Então, ó, já lava as mãos. Ó. E então, minhas bonitas, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aí aquele likezinho. Compartilha esse vídeo com as amigas, que é ótimo para a divulgação do canal. Beijocas da Sabrina. Fiquem com Deus e... Tchau! 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 Tchau!